A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é? A pessoa tem uma política, tem uma única coisa que precisa ter que ser transmitido. O que é que é que o povo trazido o trabalho em todos os pagos, eles conseguiram fazer o trabalho de 400 mil carros, e que o povo traz isso é um problema para fazer uma informação. A gente tem uma coisa que você pode ter feito, a pessoa que quer dizer, a pessoa que quer dizer, o povo que quer dizer, o povo que quer dizer, a pessoa que quer dizer, o povo que quer dizer, a gente está usando a minha empresa e isso. Então, o pessoal está falando que está aqui e aí, você está aqui e aí. Agora, você tem uma pergunta e ai. Então, você está aqui, você está aqui e aí, olha, olha, olha. Então, vamos lá primeiro. Então, vamos fazer isso aqui. E aí, vamos lá, vamos lá. Isso é quando a gente vai para a sua área. E assim, a sua área do seu visível, que ela está passando. Então, a gente está aqui. Então, isso vai cair. Obrigado.